Olá, boa noite. O perigo dentro de casa. O panorama de hoje faz um alerta aos pais. Substâncias comuns que estão ao alcance das mãos podem pôr em risco a saúde das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos, quais os cuidados que devemos ter com o armazenamento e manuseio. A atenção com os rótulos e a importância de orientar e impor limites aos pequenos. Veja também, SUSEP transfere detentos para enfraquecer facções dentro da cadeia pública da capital. E ainda, mesmo com a crise, Expo Inter fecha com aumento nos negócios. 20 presos da cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central, foram transferidos hoje em mais uma fase da operação Pulso Firme. O objetivo foi desarticular uma facção do grupo do traficante João Carlos da Silva Trindade, o Colete. Ele foi assassinado em casa na Vila Maria da Conceição, na zona leste da capital, no final de agosto. Com a operação, o governo espera enfraquecer as ações de criminosos dentro das cadeias. O Secretário de Segurança do Estado disse que os 160 presos não foram expulsos do pavilhão central conforme a versão que circulava na imprensa. Eles teriam saído da galeria e permaneceram a semana no pátio, requisitando um local próprio para a nova facção. A decisão das forças de segurança foi desarticular o grupo. Decidimos, hoje pela manhã, a data estava marcada desde sexta, agora, às cinco horas da manhã, desencadear uma operação de enfrentamento desta realidade. A decisão foi de transferir, remover dez presos do que estavam no pátio do presídio central para a penitenciária modular de sarqueadas e dez presos para a penitenciária de arroio dos ratos, entre os quais os líderes deste movimento desencadeado a semana passada. Essa ação integra a Operação Pulso Firme, que em julho transferiu 27 presos considerados líderes de várias facções para presídios federais fora do Estado. O objetivo é enfraquecer ações dos criminosos comandadas de dentro dos presídios, como a cadeia pública. Nós, nos próximos dias, vamos anunciar um novo presídio, lá mesmo no central, construção de um novo presídio, e progressivamente vamos ocupar também o presídio de Canoas e outros presídios que estamos anunciando. Produtos que estão ao alcance das mãos, consumidos diariamente pelas famílias, mas que representam um risco para a saúde das crianças. Medicamentos e produtos de limpeza devem estar no topo da lista de cuidados dos pais para evitar a intoxicação dos pequenos. E não apenas dentro de casa. Creches e escolas também fazem parte dessa rede de atenção. O pão deixa a filha na creche e na entrada, junto, uma pulseira que alguma outra criança deixou cair. É a força do hábito. Quem tem criança em casa está sempre atento. É importante também para a segurança, né? Porque isso aqui no chão, daqui a pouco pode acontecer algum acidente com alguma criança, né? Está sempre atento e sempre presente, eu acho, porque qualquer coisinha pode ser motivo de colocar na boca, de motivo de acontecer algum acidente. Então, até nas grandes coisas, você tem que estar sempre presente, porque eu acho que daí ela não tem problema nenhum. Elton também é o responsável por deixar o filho na creche. Com ele, os cuidados são redobrados. O menino tem alergia a ovo e a todo alimento que pode conter o ingrediente. Meu medo é de ele ingerir e fechar a garganta e ele não conseguir respirar, coisas assim. Mas, claro, a gente tem já dentro da bolsa todos os remédiozinhos que precisam para alergia e o próprio prediato prescreve tudo certinho para ele não ter. Na creche, todos os cuidados que as famílias tomam em casa são reproduzidos e multiplicados. Produtos de limpeza estão fora do alcance. Medicamentos vêm direto para o armário no alto. Essa orientação que a família já traga separado, retire da mochila da criança para que a gente possa, então, guardar num outro local onde a criança não tem acesso, fica bem alto, né? Então, na hora da medicação de ministrar, a gente pega, dá para a criança e devolve para o local, então. Como medida preventiva, são guardadas amostras de todos os alimentos produzidos na creche. Se coloca na geladeira, se houver alguma contaminação alimentar em alguma turma, na escola, por algum motivo, nós temos a possibilidade de levar esse material para laboratório, para análise, para ser confirmada ou não a contaminação de alimento aqui na escola. Brinquedos e outros objetos que caibam dentro deste tubinho de bala não entram na creche. Seria a medida dessa região. O que entra ali pode entrar na boquinha e pode ser engolido. São medidas simples, mas que, se observadas por todos, resultam em segurança. Até porque, com criança, todo cuidado é pouco. O medo de cair não porque o chão é certo. Pois é, esse assunto gera muita preocupação e é importante estar atento. Para saber como agir em casos de intoxicação infantil, nós vamos falar agora com a doutora Cristina Targa Ferreira, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Se você de casa tiver alguma dúvida e quiser participar do Panorama de hoje, mande a sua mensagem para uma das nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, doutora Cristina. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Obrigada. Bom, vamos falar primeiro de intoxicação. Quais são os tipos de intoxicação que podem afetar uma criança? Na verdade, existem vários tipos de intoxicação, mas a gente está falando mais das coisas, vamos dizer, deixadas ao acesso das crianças e que podem ser por elas, então, engolidas ou tomadas, esse tipo de intoxicação. Então, a gente tem que cuidar muito, como disse a reportagem, com brinquedos, com partes pequenas de brinquedos. Sim. Então, tem muitos brinquedos agora que têm ímãs, que têm baterias, então, esses trazem bastante perigo para as crianças e eles têm especificações de idade. Sim. Então, um brinquedo que recentemente saiu publicado, que foi o Spinner, que está famoso, que uma criança comeu a bateria do Spinner, engoliu, teve que fazer uma endoscopia para retirar. Então, as baterias, as pilhas, os ímãs, eles podem provocar uma queimadura cáustica no tubo digestivo e, principalmente, se ficam paradas no esôfago e tem que se fazer uma endoscopia em seguida para retirar. Mas isso também pode acontecer com outros brinquedos, por exemplo, as bonequinhas poli, tem pedacinhos e brinquedos que também as crianças gostam de engolir. Então, o que se tem que prestar muita atenção é a limitação de idade. Por exemplo, o Spinner é para crianças maiores de seis anos. Então, só crianças maiores de seis anos. E, mesmo assim, o Inmetro, que é o Instituto Regulador, manda que seja sob supervisão. Sim. Que mesmo as crianças maiores de seis anos brinquem, mas com supervisão. Nunca deixar moedas, pilhas, baterias ao alcance de crianças pequenas, porque elas botam na boca e vão deglutir e aí pode causar todos esses problemas. Sim. E quanto a remédios e produtos de limpeza, por exemplo, que são coloridos, parecem com refrigerante, com suco, tem que tirar do alcance mesmo, né? Tem que tirar do alcance das crianças e isso é muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem muita queimadura cáustica, que a gente chama, que é por produtos de limpeza, por produtos de limpeza da casa e todos eles têm embalagens coloridas, atraentes para as crianças, muitas vezes elas pensam que é um suco, que é uma coisa boa de tomar e acabam tomando e aquilo faz uma queimadura muito feia que pode ocasionar lesões para o resto da vida nessas crianças. Então, super sérias, tem que fazer endoscopia imediatamente. Em geral, as lesões por produtos cáusticos, que é produtos de limpeza, são lesões, ao contrário do que se pensa, por produtos não ácidos, mas alcalinos. então, se desaconselha a fazer lavagem gástrica, a dar alguma coisa para a criança tomar, o melhor é que deixe e leve para a emergência, que ela fique sem nada, sem comer mais nada, nem tomar mais nada, porque ela vai ter que fazer uma anestesia e fazer um exame, muito provavelmente que é endoscopia, para ver isso. Porque nesse momento, o mais importante do que saber o que fazer é saber o que não se deve fazer, né? Exatamente. induzir o vômito ou como a senhora falou aí, dar leite, às vezes, tem muitas receitas, não se deve fazer nada disso no primeiro momento. Não se deve fazer nada disso, se deve levar à emergência e na emergência vai ser dito, tem que deixar sem nada pela boca, sem comer nada, sem tomar nada, porque ela vai precisar de anestesia, vai precisar fazer um exame ou pelo menos vai precisar ser avaliada. Quando a criança, por exemplo, ingeriu uma substância ácida, se faz vomitar, aquele ácido volta e queima de novo o trajeto que ela já tinha passado. Então, fazer vomitar, muitas vezes, na maioria das vezes, é muito mais prejudicial do que ajuda aquela criança. Tomar leite, tomar outras substâncias, comer uma coisa, às vezes, para empurrar, como se fala, às vezes é muito pior porque daí impede a endoscopia ou então dá mais risco para fazer uma endoscopia que deve ser feita com um paciente em jejum e não com um paciente de estômago cheio. E como detectar que essa criança ingeriu alguma coisa que nem sempre a gente pega no flagra? Como saber que tem alguma coisa errada a não ser em casos extremos que realmente ela estava vomitando ou alguma coisa assim? É verdade, isso às vezes é difícil porque quando é uma pilha, o que é muito comum que a gente vê quase todos os dias na emergência são moedas. As crianças gostam muito de comer moedas. Então, pilhas, moedas, baterias, esses são o que a gente chama radiopacos, aparecem no raio-x. Sim. Então, aí é fácil porque tu faz um raio-x e tu vê a substância onde ela está alojada. Mas, às vezes, tem brinquedos, por exemplo, coisas de plástico que não aparecem nos exames. E muitas vezes tu tem que fazer a endoscopia na dúvida. Será que engoliu? Será que não engoliu? E tem que fazer a endoscopia. Uma outra coisa também bem séria e bem importante são as aspirações, que o brinquedo vai para a via aérea, para a via respiratória. E isso é ainda mais sério porque a criança pode ficar sem respirar, pode fazer uma pneumonia, pode fazer várias complicações super importantes também. Ok, doutora Cristina, fica aqui com a gente então, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando aí dos cuidados para evitar a intoxicação infantil e vamos saber como agir quando ela acontece. E foi apresentado nessa segunda-feira o plano estadual de saneamento que leva em consideração a realidade de cada região do estado. Confira nesse resumo de notícias do dia. O governo lançou hoje a primeira etapa do plano estadual de saneamento. Previsto em lei de 2003, o projeto faz um mapeamento de carências nos segmentos de abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, entre outros. Os trabalhos devem seguir até fevereiro de 2019. O Magistério Gaúcho decide nesta terça-feira se entra em greve por conta de novo parcelamento dos salários. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no Largo Glênio Pérez no Centro Histórico da capital a partir das 9 horas da manhã. Voltou a valer hoje a gratuidade na segunda passagem de ônibus no transporte público da capital. A medida animou os usuários. Todo mundo quer economizar. No mercado, na escola dos filhos ou na passagem de ônibus. Qualquer folga para o bolso no fim do mês é mais do que bem-vinda. Por isso, hoje o dia foi de comemoração para o trabalhador, já que a volta da isenção da segunda passagem no transporte coletivo em Porto Alegre vai aliviar o orçamento de muita gente. É coisa boa, né? Estava ruim pagar a segunda passagem do bolso. É econômico para nós, né? Trabalhador. Quantos ônibus você pega por dia? Quatro. Você é uma economia, então? Muita, né? Preciso pegar dois ônibus para chegar no meu serviço, então me atrapalhou muito essa cobrança, mesmo que seja metade, mas, né, conta, né? Tudo que vem para o trabalhador sempre é vantagem, né? Quando se perde algum benefício, faz falta, com certeza. A gratuidade voltou a valer hoje depois que uma decisão liminar da justiça na quinta-feira suspendeu o decreto municipal que havia posto fim à isenção. E esta semana, embora curta, promete ser movimentada em Brasília. É o que a gente confere no comentário da jornalista Vera Carpes. Setembro começa melancólico em Brasília, com dois filhotes da velha política encaraptados no poder. Rodrigo Maia, filho de César Maia, na presidência da república. e André Fufuca, filho do prefeito maranhense Fufuca, na presidência da Câmara dos Deputados. Aos 28 anos de idade, em seu primeiro mandato parlamentar, Fufuca Filho já passou por três partidos e integrou a tropa de choque de Eduardo Cunha. Na semana passada, ele não conseguiu conduzir temas espinhosos em pauta na Câmara dos Deputados. Reforma política, ajuste fiscal, novo teto do déficit público. Deu tudo errado. Esta semana deve fazer nova tentativa. Vamos ver no que dá. Enquanto isso, na expectativa de nova denúncia de Rodrigo Janot, Temer retorna da China para preparar sua defesa e articular apoio parlamentar no Congresso. Como o pedido de suspeição do procurador Rodrigo Janot não colou, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nota onde desqualifica o delator Lúcio Funaro e chama o empresário Joesley Batista de grampeador geral da República. Para queimar ainda mais o filme de Janot, anota alerta que os irmãos Batista refizeram a delação corrigindo mentiras sobre as falcatruas do BNDES, sem um único puxão de orelhas do procurador. Diante disso tudo, o que dizer de Fufu Cafilho? Afinal, ele é a cara do Congresso Nacional, não é mesmo? De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Ainda hoje, saiba como funciona o trabalho do Centro de Informações Toxicológicas. Veja também um balanço da 40ª edição da Expo Inter mostra crescimento nas vendas. Nós já voltamos. O Panorama está de volta e como estamos vendo no programa de hoje, a exploração do ambiente faz parte da infância, mas leva a riscos como a ingestão de substâncias impróprias. A curiosidade que faz as crianças levarem objetos e produtos à boca é motivo de preocupação constante dos pais. A gente orienta muito eles também. Além de estar sempre olhando, porque eles são muito rápidos, a gente orienta eles sempre. Orientação é a melhor prevenção. Eu sempre trabalhei fora, então, sempre expliquei para elas que não dá voltar coisa na boca, às vezes botam lápis, alguma coisa, a gente sempre está cuidando. E a gente tenta também mostrar para eles, isso aqui não pode, isso aqui o nenê pode pegar, isso aqui não pode, é só a mamãe, só o papai. Este médico explica que além da orientação é importante dificultar o acesso a produtos tóxicos e nunca trocar substâncias dos rótulos corretos. Em termos de medicamentos, a gente sugere para as crianças nunca dizer que assim, ah, isso é um docinho, é uma sobremesa, é um doce, né, para não criar também essa ideia para a criança de que remédio é alguma coisa que pode ser utilizada tão livremente assim. No hospital Criança Conceição, a maioria dos casos de intoxicação infantil está relacionada a medicamentos e a produtos de limpeza. Algumas das consequências mais frequentes são diarreia, vômito, dores abdominais, além de irritação na pele, mas casos mais graves podem causar até mesmo parada cardiovascular. O quadro de sintomas tudo vai depender da quantidade que for ingerida e do que foi ingerido. A maioria dos casos são leves, não tem assim casos mais graves. Uma que outra vez aparece, mas a grande parte são sintomas mais leves ou que a criança fica pouco tempo no hospital só para observação, para ver se não vai desenvolver nenhum sintoma de alerta ou gravidade. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado, Cristina Targa Ferreira. Bom, doutora Cristina, a gente viu ali de novo a questão do material de limpeza, do medicamento, mas às vezes acontece uma superdosagem de um remédio que a criança está tomando, ministrada pelos pais. O cuidado deve ser o mesmo. O cuidado deve ser o mesmo e devem consultar imediatamente o seu pediatra ou ir na emergência, porque quando o remédio não foi tomado adequadamente, ele pode ter os seus efeitos colaterais redobrados e às vezes pode ter efeitos tóxicos. Muitas vezes é dependente da quantidade, mas às vezes também quantidades não tão grandes podem provocar essas reações. E como a gente viu na reportagem, é muito importante isso de orientar a criança o que é remédio e o que não é e não confundir as coisas, tipo, isso é bom, isso é legal e na verdade ela vai depois querer tomar sozinha e fazer o uso inadequado da substância. E a senhora acha que tem uma idade ali de repente que seja melhor mostrar onde está ou está aqui e não pode mexer ou realmente esconder às vezes é a melhor opção? É, eu acho que abaixo dos 5, 6 anos a criança não tem muitas condições de discernir, então é melhor deixar longe do alcance. Em todos os casos é melhor deixar longe do alcance, mas nas crianças menores isso é pior porque elas são curiosas, pegam tudo e levam direto para a boca. Então isso é muito comum de acontecer. E a gente brasileiro tem essa fama de gostar de remédio, de receitinha caseira, acontece também de algo que funcionou com o meu filho eu recomendo para outra pessoa e isso não dá certo? Isso na maioria das vezes não dá certo e não é uma boa, porque principalmente hoje em dia cada vez mais se fala em medicina individualizada, então nem sempre o que é bom para ti é bom para mim e vice-versa, então nas crianças a mesma coisa, tem que ser medicações receitadas, medicações que o pediatra indicou e aí usar com segurança. Ok, bom, convido a senhora a assistir com a gente uma matéria que mostra que aqui no Estado o Centro de Informação Toxicológica cumpre um plantão permanente e importante papel na assessoria de orientação de acidentes tóxicos tanto para a população como para especialistas de saúde. Apenas no primeiro semestre do ano o CIT registrou mais de 3.500 casos de intoxicação. O Centro de Informação Toxicológica do Estado é um serviço gratuito de telemedicina que atua no diagnóstico e no tratamento de intoxicações. O CIT trabalha em duas frentes no atendimento à população e no assessoramento a outros serviços de saúde. No primeiro caso serve para as pessoas tirarem suas dúvidas quanto a possíveis intoxicações. Por ano são realizados cerca de 22 mil atendimentos 30% deles envolvendo crianças e quando o assunto são os pequenos o problema é geralmente o mesmo a falta de atenção dos pais ou responsáveis. A maior parte dos acidentes com crianças em primeiro lugar acontecem no ambiente doméstico a população de maior risco são os menores de 5, 6 anos pré-escolar e isso acontece na maior parte das vezes dentro da casa. Na casa as medidas preventivas seriam muito simples guardar produtos químicos medicamentos produtos que possam trazer risco à saúde da criança caso ingeridos ou caso a criança derrame no corpo por exemplo se eles fossem guardados fora do alcance dessas crianças pequenas. Já quando o serviço é utilizado por médicos o CIT coloca à disposição do profissional um banco de dados com informações sobre todos os tipos possíveis de intoxicações. Ele tem possibilidade de ter uma conduta dirigida adequada para aquele atendimento permitindo que muitas vezes um paciente que permaneceria mais tempo no hospital quer dizer 24, 48 horas ele possa ser liberado precocemente e o oposto muitas vezes o paciente com potencial de gravidade que possa ser eventualmente não manejado da melhor maneira possível gerando complicações nós evitamos que essas complicações ocorram esse paciente vai receber um tratamento adequado e vai ter uma evolução e um prognóstico melhor com menor custo do sistema de saúde. O CIT funciona todos os dias 24 horas o telefone é o 0800 721 3000 Continuamos então com a nossa convidada a doutora Cristina Targa Ferreira Bom doutora Cristina tem outros tipos de intoxicação também né alimentar também é muito comum com as crianças né Atualmente a gente tem uma quantidade muito grande de crianças alérgicas alimentares alergia alimentar é uma condição que acomete principalmente as crianças mais jovens e isso leva às vezes a reações bem importantes quando as crianças tem anaflaxia quando tem reações mais vamos dizer alérgicas mais significativas então como por exemplo apareceu na reportagem aquele menininho que é alérgico ao ovo e que ele não pode ter sem querer na creche contato com coisas que tenham ovo então muitas crianças tem alergia ao leite muitas crianças tem alergia a outras coisas assim como a medicações também então é sempre bom que a criança quando vai para um lugar comum tipo a creche a escola que ele tem algum tipo de identificação dizendo eu sou alérgico a tal coisa para as pessoas cuidarem na volta também nas crianças que tem reações alérgicas alimentares que são muito alérgicas é importante ter alguma medicação também já junto com elas que elas levem porque se porventura acontecer um contato não esperado que ela possa usar também isso é outra coisa que tem que levar muito em consideração e depois existem as intoxicações alimentares que é por exemplo quando se come uma comida estragada ou quando se come demasiadamente alguma coisa então as comidas cruas hoje em dia que é muito comum tem que cuidar com isso também que pode trazer algum tipo de intoxicação e quantas plantas em casa? as plantas é mais difícil assim que tem as vezes tem reações alérgicas e mais dificilmente vão dar intoxicações mais severas mais graves geralmente as plantas caseiras são plantas que não dão reações importantes então é mais tranquilo e animais também né pode causar animais causam mais reações alérgicas mas existem as picadas reações alérgicas tipo apelo algum contato com animal mas existem também as reações alérgicas tipo picada de aranha picada de outros animais quando está para fora cobra e esses outros animais que também aí nesses casos tem que consultar ou consultar o CIT para fazer o que faz imediatamente ou levar numa emergência perto da sua casa para saber qual é a conduta porque aí dependendo da picada dependendo do animal a conduta pode ser muito diferente uma da outra sim precisa ter mais cuidado né ok doutora Cristina muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Panorama prazer estar aqui contigo Fernanda boa noite boa noite uma ação do Ministério Público garantiu uma série de melhorias para uma aldeia indígena de Cachoeira do Sul na região central eles vivem em situação precária em um estado provisório às margens de uma rodovia a reportagem é da TV Cachoeira os cerca de 40 índios guaranis da aldeia Arantiate ou das goiabeiras localizadas junto a BR 153 foram alocados nessa área em 2013 pela Prefeitura de Cachoeira do Sul na gestão do então prefeito Neirão Viegas era pra ser algo temporário e talvez por isso os indígenas sempre viveram de forma precária e com muitas necessidades e também sem a devida assistência do Estado e da União ciente disso o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública que foi acolhida pela Justiça Federal assegurando melhorias na aldeia e mais atenção às famílias Estado e União tem a partir de agora seis meses para instalar energia elétrica nas casas escola e para os chuveiros que integram um kit sanitário entregue a um ano na aldeia também está prevista a realização de obras de saneamento básico construção de cinco casas e de um poço artesiano emergencialmente a ação determina o fornecimento de água potável via caminhão pipa a cada dez dias até a conclusão do poço artesiano e também a distribuição de uma cesta básica mensal por família Estado e União tem um ano para concluir reformas sugeridas por uma perita no prédio da escola indígena Estado e União ainda podem recorrer as atividades de produção das unidades Ana Rec e Planalto da Marco Polo em Caxias do Sul ficaram parcialmente suspensas até 11 de setembro confira essa e outras notícias em mais um resumo do dia Nesta segunda-feira a linha de produção da fábrica que é a maior produtora de ônibus do país ficou paralisada devido a presença de fumaça no local que poderia prejudicar as operações No domingo o fogo tomou as instalações da unidade do bairro Ana Rec em Caxias do Sul atingindo o setor de plásticos da fábrica ninguém ficou ferido Um descarte irregular de óleo na região da Ilha da Pintada contamina o Guaíba desde sábado Os 200 litros de óleo lubrificante são oriundos da limpeza de um caminhão limpa-fossa A informação é da Fundação Estadual de Proteção Ambiental que garantiu que o problema é local e que já foi controlado Música A Procuradoria da República no Estado solicitou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar suposta propina na construção da terceira perimetral em Porto Alegre Em delação premiada um ex-diretor da Odebrecht disse que pagou 119 mil reais a políticos gaúchos em contrapartida à quitação de faturas do contrato que estavam em atraso O dinheiro teria sido pago em abril de 2004 O objetivo da campanha de vacinação contra o HPV foi alcançado com 66 mil doses aplicadas no Estado O foco agora se volta para meninas de 9 a 11 anos e meninos de 11 a 14 Os gestores da área da saúde alertam sobre a importância dos pais conversarem com os filhos e garantirem que eles se previnam contra o vírus O objetivo O objetivo da vacinação estendida em caráter excepcional foi atingido Estão praticamente encerradas as doses de imunização contra o HPV que corriam o risco de vencer sem uso neste ano Mas as doses de reforço em 2 e 6 meses para os jovens de 15 a 26 que vacinaram estão garantidas É melhor a pessoa criança ou adolescente estarem protegidos antes de se iniciar as relações sexuais já terem os anticorpos contra esse vírus já que esse é um vírus de alta circulação alguns dados mostram que mais ou menos 80% das mulheres entram em contato com o HPV em algum momento da vida Claro, nem todas ficam doentes por causa do HPV mas 5% delas ficam doentes Essa doença pode ser desde verrugas até lesões pré-cancerosas ou até o câncer de colo de útero Os postos na capital estão sendo reabastecidos a partir de hoje Na próxima semana inicia a campanha nacional de multivacinação para a atualização de toda a caderneta de crianças e adolescentes incluindo o dia de mobilização no sábado 16 de setembro Depois do intervalo veja a previsão do tempo para esta terça-feira e a movimentação no acampamento Farroupilha de Porto Alegre É daqui a pouquinho Estamos de volta e é hora da previsão do tempo no panorama Depois de dias quentes com temperaturas de verão que ultrapassaram os 30 graus será uma terça-feira de chuva no estado Chuva que já chegou aliás na região central na campanha e no sul Nessas regiões amanhã será um tempo bastante fechado Nas demais áreas o sol pode até aparecer entre nuvens mas será um dia de muita instabilidade com chuva a qualquer hora E com a chegada da chuva as máximas não devem ser tão altas amanhã Olha só Em Pelotas mínima de 13 e máxima de 21 graus Em Passo Fundo os termômetros ficam entre 15 e 23 Mesma mínima prevista para Porto Alegre onde a máxima deve ficar em 22 graus E o balanço da Expo Inter este ano foi positivo O evento movimentou quase 2 bilhões de reais o que representa crescimento de 1% em relação ao ano passado A despedida neste domingo foi de grande movimento do público A Expo Inter terminou neste domingo como começou há nove dias A chuva até passou pelo parque mas o tempo bom predominou durante toda a feira É muito calor tem que servir uma garrafinha se não para aguentar o calor assim um abafamento Chimarrão nem pensar hoje Lá com um calorzinho desse tem que ir a Pelotão a gelada E o público respondeu foram mais de 40 mil visitantes em média por dia uma diversão para a família inteira os pequenos claro tem suas atrações preferidas Qual dos animais tu mais gostaste? As vacas Por quê? Porque elas dão leite Pôlei Cavalo boi ovelha cabrito O Alex de 10 anos foi o primeiro e depois toda a família criou coragem de passar a mão e chegar bem perto de animais tão grandes É bem fedorento né mas é bom sentir que a gente está entre família e se divertindo foi bom E aqui a gente consegue rever bastante isso né a cultura os animais é bem legal No balanço parcial dos negócios da feira o volume de vendas de animais caiu 12% em relação ao ano passado fechando em 10 milhões e 600 mil reais o número era esperado frente ao cenário do setor mas os criadores ficaram satisfeitos com os valores de comercialização O preço médio dos animais permanece sendo valorizado e esse ano se consolidar os números que estão se apresentando até o momento nós devemos ter em torno de 50% a mais em valorização de preço médio para o animal mostra a qualidade dos animais e o que é o preço expoíter mostra que cada um que vem pra cá traz o que tem de melhor A venda de máquinas e implementos agrícolas que representam o maior volume da expoíter historicamente ficou praticamente estável em relação a 2016 com 1 bilhão e 900 milhões de reais mas demonstrou uma tendência de busca por equipamentos com tecnologia embarcada como silos e produtos para irrigação O nosso produtor se deu conta se ele tiver um produto na sua lavoura ele vai economizar no prédio porque ele pode sair ele pode ter o prédio fora do pico da safra e pode ter o seu produto dentro da sua lavoura pode vender a hora que quiser o momento que quiser e irrigação irrigação não se fala irrigação é a grande salvação da nossa agricultura um novo nicho de destaque foi a comercialização de veículos durante a feira com cerca de mil unidades representando 98 milhões de reais já o setor de artesanato teve crescimento de 7% superando um milhão de reais gente muita gente em todos os dias pois essa movimentação aqui no pavilhão da agricultura familiar se refletiu nos números e foi destaque na Expo Inter as agroindústrias venderam 40% mais neste ano do que no ano passado o volume financeiro foi de mais de 2 milhões e 850 mil reais e todo mundo saindo com muita sacolinha do pavilhão tá linda que joia o que que atrai para a senhora eu gosto da flor adoro da comida também tudo joia os produtores saíram quase sem produtos e muito satisfeitos a gente tinha uma expectativa muito menor a gente trouxe produtos aí para sobrar nunca faltar mas acabou faltando produto a feira foi excelente olha muito bom sempre foi boa a feira sempre um crescente 2015 que deu uma quebrazinha pequena mas recuperou no passado 10% sendo mais uns 20 eu acho surpresa boa foi boas vendas no balanço de encerramento o governador disse que deve atender a uma das reivindicações da agricultura familiar a construção de um novo pavilhão também para a próxima Expo Inter disse que vai buscar parcerias e fazer o que for possível para atender as solicitações de criadores reunidos governo e entidades celebraram a edição de 40 anos da feira levando em conta de que a Expo Inter é muito mais do que os volumes o número de negócios mas nós sempre dissemos que se nós chegássemos ao mesmo patamar do ano passado a feira teria um resultado muito positivo então é isso que nós consideramos que ela aconteceu com tanto sucesso não podíamos ter criado uma melhor imagem e um melhor elemento para dizer o que é a Expo Inter porque é a celebração da atividade do campo da agricultura do ar da pecuária enfim de toda a produção agrícola de tudo o campo criou o futuro e a cidade que recebeu a Expo Inter com seus 84 mil habitantes tem força nos setores industrial e de serviço a atual administração procura fazer um trabalho focado na gestão para investir em saúde e educação é sobre esteio o nosso quadro fala município de hoje nós vamos conversar agora com Leonardo Pascoal prefeito da cidade de Esteio município que serve de sede para a maior feira céu aberto da América Latina prefeito como a Expo Inter tem influenciado de forma positiva a economia aqui do município a Expo Inter contribui de duas maneiras de forma direta e indireta de forma direta a gente tem o recolhimento das taxas dos alvarás que são emitidos aqui para os estandes que comercializam produtos de uma forma geral além disso a gente tem o imposto sobre serviços da parte dos leilões de animais que também são recolhidos para a prefeitura de Esteio e de forma indireta a gente tem ganhos ainda maiores a gente tem os estandes de instituições filantrópicas do município que depois vão ser revertidos em projetos sociais com a PAI Lions Rotary além também dos artesãos da cidade temos 55 artesãos expondo aqui dentro do parque e também os comerciantes ambulantes que estão em frente ao parque num trabalho que é credenciado pela prefeitura fora toda a visibilidade que a Expo Inter traz para a cidade e que depois vai redundar nessas relações políticas e empresariais que se faz que vão trazer mais investimentos para o município também tem geração de emprego mesmo que temporário isso também tem essa geração de emprego através dos serviços que são prestados pelo parque diretamente e também aqueles serviços que são contratados pelas empresas pelos expositores que estão participando da feira prefeito recentemente vocês contrataram mais médicos para atendimento nos postos de saúde imagino que isso seja então para desafogar o atendimento por exemplo um hospital isso isso a gente fez a assinatura de um contrato de 4 milhões e 600 mil reais que a ideia é triplicar o volume de atendimentos que a gente tem hoje nas unidades básicas de saúde esteio faz historicamente em torno de 5 6 mil consultas médicas por mês nas nossas 11 unidades básicas de saúde e a ideia com isso é a gente chegar a um número perto de 15 mil consultas por mês tudo isso para a gente estruturar de maneira mais adequada a nossa rede básica de saúde facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e deixar para o hospital São Camilo que é o nosso hospital municipal realmente a demanda que seja de urgência e de emergência prefeito qual é a avaliação que o senhor faz ao seu governo nesses primeiros 8 meses e também quais são os desafios que o senhor deve enfrentar daqui para frente a avaliação é bastante positiva em cerca de 8 meses de governo a gente conseguiu enfrentar temas importantes como a área da saúde que é a nossa prioridade mas também a questão das enchentes e dos alagamentos que é um problema crônico da nossa cidade atinge boa parte aqui do território do nosso município e desde o primeiro dia a gente iniciou com um programa permanente de manutenção preventiva dos nossos arroios canais da nossa rede de drenagem pluvial tanto que a gente não tem tido problemas dessa forma como se teve nos últimos anos além disso a gente está estruturando uma série de obras que são obras estruturais realmente que vão melhorar muito a condição da drenagem urbana aqui da nossa cidade e também estamos fazendo gestão economizando os recursos públicos naquilo que precisa ser economizado para poder sobrar mais para a gente direcionar para as áreas prioritárias seja saúde educação segurança na segurança conseguimos ampliar os repasses para os órgãos de segurança estaduais brigado militar corpo de bombeiros polícia civil porque entendemos que a prefeitura não pode se esconder atrás do discurso de que segurança é apenas um problema do estado a gente também tem que dar nossa parcela de contribuição porque sabemos as dificuldades financeiras pelas quais passa o estado do Rio Grande do Sul muito obrigado empreendedorismo na escola um projeto desenvolvido em São Valentim no Alto Uruguai apostou em uma feira para ensinar educação financeira aos estudantes a reportagem da TV Bom Dia foi até lá conhecer essa história que movimentou toda a comunidade escolar Empreendedorismo se aprende na escola essa frase é levada a sério na Escola Municipal de Ensino Fundamental professora Azídia dos Santos Capelari em São Valentim onde um projeto criado pelo professor Micael que dá aulas de matemática está incentivando futuros empreendedores e unindo alunos e comerciantes durante três meses os estudantes do primeiro ao quinto ano conheceram o funcionamento de uma empresa logo após com o apoio de mais de 20 empresas da cidade eles ofereceram seus produtos em uma feira criada por eles o que a gente tentou fazer com que eles entendessem o que é vendas o que é dinheiro que é troca de dinheiro que nem tudo é lucro líquido que tem os gastos e assim de forma bem prática uma iniciativa que foi aprovada pelos alunos que participaram do projeto como a Eduarda de 14 anos que trabalhou no Bazar achei muito bom a gente está começando a nossa feira a gente está muito feliz com o que a gente aprendeu nas aulas estamos colocando em prática e o Matheus de 10 que trabalhou na parte da alimentação eu estou achando muito interessante por causa que a gente está botando em prática a gente aprendeu nas aulas de matemática como é que surgiu a ideia de você estar vendendo alimentos assim como é que funcionou o teu grupo a gente pensou que seria legal por causa que não podia ter só roupa essas coisas na feira tinha que ter alguma coisa para o pessoal comer a feira também foi aprovada por quem a visitou essa feira é muito boa muito boa esta foi a primeira vez que a feira ocorreu aqui na escola e participaram mais de 45 alunos de 10 até 16 anos e teve produtos para todos os gostos já comprei até um brinquedo comprei duas petecas desde manhã comprei um monte de comida estou achando bem legal a abertura oficial é só no dia 7 de setembro quinta-feira mas já tem muito churrasco e programação rolando no acampamento Farroupilha de Porto Alegre no fim de tarde a repórter Dalva Bavaresco foi lá conferir as vésperas da abertura do acampamento Farroupilha que acontece na quinta-feira com a chegada da chama crioula já tem bastante movimento aqui no Parque Harmonia onde acontece essa que é uma das maiores festas folclóricas do Brasil e também já tem atividades rolando quem conta pra gente é o presidente do MTG que está aqui ao meu lado Calegaro boa noite o que está acontecendo já? Boa noite bom já iniciamos com as atividades do atendimento às crianças às escolas ou seja a ciranda escolar já começou que é a primeira atividade que acontece antes da abertura oficial no dia 6 nós já começamos com aquela programação de shows vai ter um baile o primeiro dos 11 bailes? o primeiro dos grandes 11 bailes que esse ano está acontecendo aqui no acampamento Farroupilha no dia 6 quem toca quem abre esse grande evento é os monarcas lá de Erechim depois no dia 7 nós temos a chegada da chama aqui com toda a solenidade oficial de abertura do acampamento continuamos com as programações o show de abertura vem lá das missões o Pedro Hortácia que faz esse show no palco central ou seja no final desse fim de semana nós já temos o grande rodeio uma pequena demonstração das líderes campeiras aqui dentro da capital e fora as atividades culturais que acontecem em cada piquete sempre mantendo viva a tradição gaúcha é o grande objetivo e quando nasceu esse acampamento foi em função do desfile tradicional que as pessoas vinham pra cá uma noite anterior dois dias três dias uma semana foram se acampando por aqui isso foi a grande origem do acampamento Farroupilha hoje ele é uma grande festa temática seu aberto aqui dentro encruada dentro do coração da cidade de Porto Alegre na capital dos gaúchos é uma festa popular uma festa que não se cobra ingresso né mas é uma festa que identifica muito a nossa cultura nossa tradição nossos usos e costumes muito obrigada Calegaro e agora vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como está o clima aqui no galpão do CTG Timangos onde a gente está a gaita está tocando já tem panela no fogo porque vai sair vai sair janto hoje à noite o Paulo está aqui na organização conversa comigo agora Paulo boa noite o que vai sair hoje nós teremos um carreteiro aí um feijão tropeiro uma costela que está ficando espetada pra brasa ali né e um jantar hoje umas 30 pessoas aqui como é que é o clima aqui no acampamento nesse piquete do CTG no galpão do CTG todo ano durante o acampamento farrupe muito bom muito bom aqui a turma é muito boa muito alegre o pessoal é cooperativo o pessoal chega junto trabalha bastante com a gente aqui coração de mãe né que chega aqui e sente em casa gaita e chimarrão aqui não falta boa noite expectativa de público é de 1 milhão e 300 mil pessoas público que deve passar aqui pelo parque harmonia pra visitar o acampamento farroupilha até o dia 20 quando essa linda festa se encerra e a gente continua trazendo informações ao longo da programação da TVE por hoje era isso uma boa noite e a gente encerra o panorama com imagens de um filhote de lobo marinho encontrado neste domingo na praia do Cassino em Rio Grande ele foi resgatado pelo centro de recuperação de animais marinhos da FURG onde recebe cuidados até poder ser reintegrado à natureza você fica na sequência com o TVE Esportes a gente se encontra amanhã às 7h15 uma ótima noite pra você e até lá e aí a gente se encontra Legenda Adriana Zanotto